A cantora Marília Mendonça, de 26 anos, morreu na tarde desta sexta-feira, dia 5, após a queda de um avião de pequeno porte em que ela viajava com mais quatro pessoas, perto de uma cachoeira na Serra de Caratinga, interior de Minas Gerais. O Corpo de Bombeiros de Minas Gerais confirmou a morte com a seguinte nota. O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais informa que nesta sexta-feira, dia 5, ocorreu a queda de uma aeronave de pequeno porte, na zona rural de Piedade de Caratinga. O Corpo de Bombeiros confirma que a aeronave transportava a cantora Marília Mendonça e que ela está entre as vítimas fatais. A cantora nasceu em Cristianópolis, em 22 de julho de 1995. Ela surgiu como ícone do feminejo em 2016, com sucessos como Infiel e Eu Sei de Cor.